Então, eu não tô entendendo o que o senhor quer comigo. Ser... seu amigo. E ir lhe convidar pra jantar. Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra andaria lá pra cima. Todo amor que há na terra no rancho. MG2. Oferecimento. Rezato. Conheça independência residenciais. E Grupo Candelária. Carinho e respeito sempre. Ônibus urbano pega fogo na zona nordeste de Juiz de Fora. Chamas chegaram à rede elétrica e foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica pra cerca de mil imóveis da região. Acidente deixa três mortos na MG135 entre Antônio Carlos e o distrito de Safortes. Operação de combate à corrupção e tráfico de drogas nas unidades prisionais. Prende policiais penais, servidores da Secretaria de Segurança Pública e sargento do Exército. Três pessoas de uma mesma família são presas por agiotagem e ameaças. A gente fala disso e muito mais agora no MG2. da Secretaria de Seguran racial